um dos passeios imperdíveis no chile é visitar alguma de suas vinícolas e tem para todos os gostos algumas mais comerciais e turísticas amplamente visitadas e outras são mais exclusivas onde a experiência é bem mais personalizada a viagem pode ser feita sozinho ou em casa hoje junto a camila vamos a descobrir a vinícola calcinho macul vamos lá e para chegar até aí e aproveitar de conhecer um pouco mais da cidade de santiago vamos usar o metro temos que pegar a linha 4 azul e descer na estação quilines e chegamos na estação quiline e agora é só pegar um taxi e em cinco minutinhos já estamos na vinícola táxi pronto chegamos que é hora de conhecer os segredos desta vinícola e e agora é tempo de dar uma paradinha para experimentar este belo vinho no pé da parreira saúde a vinícola calcinho macul é uma das mais antigas do chile aqui terão guardados os vinhos é interessante conhecer estas máquinas para saber como era feito vinho antigamente hoje os processos são bem mais modernos mas precisa de amor desses segredos para fazer um bom vinho e para conhecer onde eram guardados os antigos vinhos temos que descer baixo terra está friozinho aqui para conservar os vinhos e agora vamos a conhecer um dos vinhos mais antigos da vinícola olha só um vinho de 1937 quase um século agora que já conhecemos a vinícola é hora de fazer as compras vamos lá agora vamos a participar com camila da degustação dos vinhos premium vamos lá bom amigos chegamos ao final de nosso tour aqui na vinícola com o senhor macul será a tua próxima tchau tchau